Em 1998, Resident Evil 2 foi lançado para o primeiro Playstation e foi um sucesso de pública e crítica. E somente quase dois anos depois, os proprietários de Nintendo 64 tiveram a oportunidade de ter um port desse jogo tão aclamado. O Resident Evil 2 original tinha dois CDs, um para a campanha de Leon e outro para a campanha de Claire. Já no Nintendo 64, era apenas um cartucho e contava com praticamente tudo o que havia nos dois CDs. Além de contar com alguns extras, como roupas alternativas para ambos os personagens, alterações na cor e no volume de sangue e alguns arquivos de texto extras. Que ligam com jogos posteriores, mais especificamente Resident Evil 0, que é um prequel de Resident Evil 1. Para muita gente, esse port foi um milagre. E no vídeo de hoje, nós vamos contar a história oficial de como foi o desenvolvimento desse jogo. Tudo por trás dos bastidores, a empresa responsável por esse port e toda a negociação entre Nintendo e Capcom. Só que não para por aí, teremos outro vídeo que conta o outro lado da história. Pois tem muita gente que defende que esse port não foi algo tão extraordinário assim. E já vou logo avisando, eu não vou tomar partido de lado nenhum. Eu vou apenas contar os fatos detalhadamente de cada versão. Quem decide depois que ver os vídeos é você. Se é realmente um milagre ou apenas um port comum. Ambos os vídeos já estão disponíveis para você na timeline do canal. E também vou deixar nos cards, na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, bora! A Nintendo abraça o cartucho. O Nintendo 64 era o console com o processador mais poderoso da quinta geração. Não foi à toa e nem apenas por marketing que seu bitrate foi apresentado como o quádruplo do Super Nintendo. Afinal, era realmente notável o grande salto tecnológico naqueles jogos com renderização poligonal em tempo real. Dito isso, provavelmente você já deve ter ouvido falar que um dos principais, entre aspas, erros da Nintendo, foi naquele período optar pelo uso de cartuchos como mídia para seus jogos. Isso porque a tecnologia de CD-ROM já era existente. O que significava um espaço maior para os desenvolvedores esbanjarem recursos. Os CDs tinham uma capacidade de armazenamento muito superior à dos cartuchos, potencializando jogos com conteúdo pré-renderizado bem mais bonitos, como nas famosas cutscenes, que deixavam muitos de nós com os queixos caídos. Eu me incluo nessa, viu? Quanto à Nintendo, ela olhava os CDs sobre uma perspectiva conservadora e cautelosa. Nenhuma fonte oficial cita algum pronunciamento onde a empresa relate o fator definitivo por optar pelos cartuchos em seu videogame de quinta geração. Mas tudo indica que alguns dos motivos envolvidos sejam Preocupações com a baixa durabilidade Loadings mais demorados Hardware mais caro Mesmo com mídias mais baratas Ausência de recursos anti-pirataria O departamento de pesquisa e desenvolvimento da Nintendo conseguiu resultados satisfatórios utilizando cartuchos, com uma renderização poligonal bem suave, o que para eles era até superior comparando com a mídia de disco. Além, claro, da Nintendo não querer pagar royalties por utilizar a mídia CD, que era uma patente da parceria Sony e Philips. Mas assim, a decisão já estava tomada. A Nintendo abraçaria os cartuchos novamente. Aparentemente, quem não gostou tanto dessa decisão foi a Squaresoft, que fazia jogos exclusivos para as plataformas anteriores da Nintendo. E isso acabou fazendo com que uma das maiores sagas da história dos videogames acabasse saindo da Nintendo, de mudança para o principal rival, o Playstation da Sony. Essa saga que estamos falando é nada mais nada menos que Final Fantasy. Onde o sétimo jogo da franquia, um dos mais amados pelos fãs, acabou chegando apenas para o primeiro Playstation. Segundo o alegado, o CD-ROM oferecia vantagens para desenvolver o jogo como eles queriam. Algo que seria impossível com um cartucho. Eu já contei essa história num vídeo bem antigo aqui do canal. Do porquê de Final Fantasy VII não ter sido lançado por Nintendo 64. Caso você quiser ver, eu vou deixar nos cards. O entre aspas rompimento da Square com a Nintendo não chegou a ser um divórcio, mas foi uma separação extremamente sentida pelos fãs. Já que ambas as empresas desempenharam um papel fundamental na popularização dos RPGs no ocidente. Eu também já falei desse assunto num vídeo aqui no canal, sobre o desenvolvimento de Super Mario RPG. Que eu também vou deixar nos cards. Voltando a quebra da Square com a Nintendo, vale destacar que outros estúdios independentes também optaram por não lançar seus jogos para o console de 64-bit da empresa. Seguindo os passos do notável e influente estúdio proprietário de Final Fantasy. Havia este receio de que a Square seria o primeiro rato a abandonar um navio que já estava prestes a afundar. Nesse contexto de evasão de alguns estúdios parceiros da Nintendo, a Capcom acabou fechando um ousado acordo para manter a sua parceria, que vinha de longa data. O acordo garantia a exclusividade de 4 jogos da saga Resident Evil para os consoles da Big N. A parceria se estendeu para os próximos anos e também para os próximos consoles da empresa. Sendo o real motivo para alguns títulos da série Resident Evil terem sido lançados originalmente para o GameCube. O acordo que culminaria nesta parceria começou com o porte oficial de Resident Evil 2 para o Nintendo 64. 64, algo incrivelmente difícil, visto que o jogo ocupava mais de 1GB de espaço em 2 CDs para o Playstation. E o Nintendo 64 só aceitava seus cartuchos, que possuíam um limite de 64MB. Apenas como ilustração a grosso modo, e também para não deixar o editor desse vídeo louco, seriam necessárias mais de 15 unidades para que o jogo coubesse em cartuchos. Por sorte, a coisa não foi bem assim, já que otimizações em compressão de dados poderiam auxiliar significamente nesta questão. Tecnologia que já estava bem avançada no final dos anos 90. Para isso, chamaram uma empresa que era especialista nesse quesito. A Angel Studios. Uma empresa novata na época, mas que já havia trabalhado com o Nintendo 64. tendo lançado o jogo Major League Baseball, featuring Ken Griffin Jr. Ela foi a aposta da Capcom para auxiliar e garantir que o console de Super Mario 64 recebessem Leon e Claire. A magia da compressão de dados. O port para o console da Nintendo recebeu um orçamento de 1 milhão de dólares. Uma quantidade bem alta para a época em que o jogo foi desenvolvido. Além da Angel Studios, a Capcom Productions Studio 3 e a Factor 5 trabalharam nesse port. Esta última sendo responsável pelo que tomava grande parte da cota de dados do jogo original, o áudio. O restante ficou basicamente a cargo da Angel Studios. Que contava com uma equipe que, acreditem, tinha menos de 20 pessoas. Trabalhando para viabilizar esse port. Mas a equipe administrou muito bem seus funcionários. Direcionando grande parte deles em esforços para a tão almejada compressão ideal. O objetivo do time era conseguir diminuir os arquivos do jogo ao máximo possível. Para que pudessem caber dentro do cartucho. Os desenvolvedores conseguiram um excelente trabalho com algoritmos. Conseguindo converter todas as imagens e os sprites do Resident Evil 2 original do Playstation 1. Além disso, a empresa selecionou um grupo específico de funcionários. Especializados e focados apenas nos vídeos do jogo. A equipe de vídeo converteu o formato dos 15 minutos de vídeo que o jogo possuía. De RGB para YC-BCR. A nova variedade de cores permitiu que as animações reduzissem muito de tamanho. Com a supressão de taxa de bits. Que era de 30 quadros por segundo. Passando para 15. O mesmo time também teve que resincronizar todo o áudio dos vídeos. Quadro por quadro. Para que continuasse fiel à imagem mostrada. Foi nesse ponto que a capacidade de processamento do Nintendo 64 conseguiu mostrar todo o seu valor. Com carregamento rápido e um chip gráfico capaz de realizar upscaling. Que é a capacidade de gerar resoluções maiores a partir de texturas com menos pixels. O console ajudou muito a equipe de desenvolvedores a lidar com a compressão extrema de dados. A equipe ainda teve acesso ao código original de Resident Evil 2. Para conseguir ver onde poderiam haver mudanças. Além de ter que lidar com feedbacks totalmente em japonês. Até a entrada da versão final do jogo. Um ponto que eu não posso deixar de falar aqui. É que a Nintendo como é Nintendo. Algo que não poderia deixar de acontecer no port de Resident Evil 2. Era a tentativa de tornar o jogo mais family friendly. Com opções para o controle do nível de sangue dos inimigos. Além da própria cor do sangue. Nada surpreendente para quem conhece a passagem de Mortal Kombat pelo Super Nintendo. Com o jogo finalizado e entregue. Tanto a Capcom quanto a Nintendo. Ficaram extremamente impressionadas com o excelente trabalho da Angel Studios. E pasmem. Eles conseguiram portar o jogo inteiro para um único cartucho. Mas aí vocês me perguntam. Mas e Sui? Se o estúdio fez um trabalho tão incrível. Por que a gente nunca mais ouviu falar dela? A resposta é simples. Em 2002 o estúdio acabou sendo comprado. Por consequência de seus excelentes trabalhos. E passou a fazer parte da desenvolvedora Rockstar. Se tornando a Rockstar San Diego. Alguns dos jogos criados pelo novo nome da equipe. São a saga Midnight Club. Os jogos da série Red Dead. Incluindo Redemption 1 e 2. E um dos jogos mais conhecidos da história. Grand Theft Auto V. Ou GTA V. Tá bom ou quer mais? Lançamento e recepção. A versão de Resident Evil 2 para Nintendo 64. Foi extremamente elogiada por portais especializados. Principalmente por conta do grande feito realizado pela Angel Studios. O jogo chegou inicialmente na América do Norte. No Halloween de 1999. E por conta de algumas dificuldades em outras versões. Chegou aqui no Japão em janeiro de 2000. E na Europa em fevereiro do mesmo ano. Sites e revistas destacaram as novidades. Falando que o jogo era mais do que apenas Resident Evil 2. Mas um verdadeiro feito técnico. Sem nenhuma referência ao que muitos gostam de citar. Como um porte entre aspas levemente capado. Mas muito pelo contrário. Lembrando que era muito difícil tirar algum elogio das mídias especializadas. Já que o jogo original já tinha sido lançado há dois anos. Além do feito da Angel Studios. O jogo chegou ao console com bastante conteúdo extra. Caso os jogadores possuíssem o expansion pack. Acessório que fazia a versão de Resident Evil 2 de Nintendo 64. Ficar com gráficos melhores. Além de trazer um sistema. Que fazia com que os itens, zumbis e chaves. Aparecessem em locais aleatórios. Aumentando bastante o fator replay do jogo. Roupas alternativas também foram adicionadas. Como extras aos jogadores do Nintendo 64. Além disso. Arquivos de textos extras. Chamados EX-Files. Foram adicionados ao jogo. Trazendo referências a Resident Evil 0. Que seria lançado no futuro. Para Gamecube. Mas mesmo com um excelente trabalho da Angel Studios. Não foi possível incluir o modo Extreme Battle. Presente em outras versões de Resident Evil 2. Mas isso não influenciou as notas do jogo. Com um sonoro 9.1. Que a IGN deu para o game. De um máximo de 10. O jogo até vendeu bem. 500 mil cópias em todo o mundo. Mas esse número não era o esperado pela Nintendo. Que considerou a quantia baixa pelo valor investido. Tanto que por conta disso. Resident Evil 3 Nemesis. Não chegou ao console. Mesmo estando nos planos iniciais. Já pensou Resident Evil 3 no Nintendo 64? Legado da parceria. Lembram da parceria de exclusividade que citei anteriormente? Então. Após o lançamento do Resident Evil 2 para Nintendo 64. A Capcom ainda tinha que entregar mais 3 jogos da saga Resident Evil para Nintendo. Com o lançamento do Gamecube em 2001. A empresa lançou os 3 games restantes da parceria. O primeiro foi o remake do Resident Evil original. Lançado em março de 2002. Trazendo a mesma história do primeiro jogo. Totalmente refeito. Sendo um dos melhores remakes de games de todos os tempos. Após o remake em novembro de 2002. A Capcom também lançou um prequel do primeiro jogo. Chamado Resident Evil 0. O game já tinha sido referenciado na versão de Nintendo 64 do Resident Evil 2. Lá nos X-Files. Resident Evil 0 traz Rebecca Chambers como protagonista. E confirma qual das campanhas do Resident Evil original é verdadeira. Sendo esta a de Chris Redfield. Já que Rebecca só aparece no final dele. E para fechar a parceria com Chave de Ouro. O último jogo da saga lançado como exclusivo da Nintendo no Gamecube. Foi Resident Evil 4. Exclusividade essa que muito bem sabemos não durou muito tempo. Resident Evil 4 fez parte do Capcom 5. Que seriam 5 jogos lançados exclusivamente para o Gamecube. Mas infelizmente o Capcom 5 não deu muito certo. Gerando apenas 4 jogos lançados. PN-03, Killer 7, Resident Evil 4 e Viltiful Joe. E Dead Phoenix ficou apenas no papel. Resident Evil 2 de Nintendo 64. Foi uma das maiores façanhas da história dos videogames. Fazendo um port irretocável de um dos jogos mais adorados da franquia. E em muitos aspectos sendo até melhor que a versão original do game de Playstation. E ainda trazendo alguns extras. Sem dúvidas um dos melhores jogos do último console a utilizar cartuchos da Nintendo. O Nintendo 64. Essa é a história oficial. Mas como eu falei no início do vídeo. Não deixe de ver o outro lado da história desse port. O vídeo está nos cards, na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Resident Evil 2 de Nintendo 64? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Cartucho, fita, não importa. Me fala como você chamava a mídia que dominou a quarta geração de videogames. E que na quinta geração somente o Nintendo 64 utilizou. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E não esquece de ver o outro vídeo. Já está na timeline.